Música Gurias, então vou mostrar as comprinhas da semana Que eu fiz assim, na verdade Eu não compro aquele comprão que é todo mês, sabe? Que todo mundo compra, eu deixo pra comprar mais por todo mês O grosso, arroz, feijão, essas coisas, né? Então eu vou comprando o que vai faltando Eu comprei pra Valentina Eu comprei dois lentos umedecidos da Pampers Comprei esse fio clean aqui pra mim testar Comprei dois panos Um pano de chão, uma flanelinha Comprei essa escovinha pro banheiro Comprei mais uns produtinhos de limpeza que eu queria Esse veja multiuso Comprei um vinagre de álcool Um sif desengordurante, que esse não dá pra ficar sem Comprei um sapólio Uma esponja Comprei luvas da Scott, muito boa Esse... Esses aqui, esses panos aqui Que é uma textura de pano, né? Que tu pode lavar Da Scott Duramax Maravilhoso Bananinha Comprei pra Valentina Esse suco aqui, ó Natural on Maravilhoso esse suco Eu adoro E ela também adora Não tinha de uva Daí eu comprei de laranja E outro de maçã Muito, muito bom Comprei... Esse aqui... Esse aqui não é pra Valentina, gente É pra mim Esse da NET E um... Esse Nescauzinho aqui Daí comprei amendoim Esse é beterraba Comprei três beterrabas Que ela adora E comprei... Comprei um chambinho E comprei esse da Neninha aqui Ela nunca comeu É de morango, banana e maçã verde Vamos ver se ela vai gostar Daí comprei umas bolachinhas Esse aqui é pra mim Esses cookies aqui Cookies integrais Da Zezé Eu adoro De coco Comprei essa hot aqui também Que eu amo essa bolachinha aqui E essas aqui Feitinha aqui de amanteigado E uma da Isabela Uma tortinha da chocolate avelã Da Isabela Daí Compramos Três hipóteses micro-ondas Só tem que ser... Eu só gosto dessa aqui Temperada Tá? Com o toque do chefe É muito, muito, muito bom E frios, né? Queijo Presunto Batezinho Gente, pra terminar Comprei duas caixas de leite Eu sempre compro Esse ninho integral Comprei duas Que ela toma, né? Aí Esse aqui dá pra quase todo mês Se faltar alguma Eu compro separado E aí comprei Fralda Ali, ó Faltou Comprei um álcool Um álcool Também E uma hipoglose E aqui essa fraldinha A única que tinha Naquela Naquele Walmart lá Eu queria Pampers Premium Care Não tinha G Só tinha M Aí G Só tinha essa aqui Daí eu comprei Então São essas as Comprinhas da semana Três maçãzinhas Não tem preço aqui Quatro goiaba Que ela adora Goiaba Foi um cinquenta Bergamota A bergamota Um e oitenta e nove A bergamota Essa aqui é a bergamota comum Bergamota comum Que ela adora E a bergamota pocã Um outro tipo de bergamota Quatro laranjas Que foi Um e oito Abobrinha Uma só Quarenta e um centavos Abóbora caboccia Batata inglesa Três e sessenta e oito Essa aqui Ela adora Batata doce